Nos últimos 12 anos, o salário mínimo cresceu 72% acima da inflação, valor alcançado por causa da política permanente de valorização do mínimo, que desde 2007 mantém o poder de compra de milhares de brasileiros, como o agricultor Antônio Ventura. Nestes 75 anos, o salário mínimo virou uma garantia para a população. Todo mês, sempre tem, vamos dizer assim, vencer o mês, o salário mínimo, eu tenho ele, eu posso contar com ele. Então, para mim é importante, sim. É assim no dia a dia de Antônio há 24 anos. Esse é o tempo em que ele trabalha como caseiro nesta fazenda localizada a 65 quilômetros de Brasília. A produção de leite, por exemplo, é uma responsabilidade de Antônio. A cada 2.500 litros vendidos por mês, 4% do valor é dele. É um rendimento extra, o fixo mesmo é o mínimo, que permitiu a Antônio montar a sua casa. Então vem, pessoal, deixa eu mostrar a minha casa aqui. Antônio tem tudo o que uma família precisa. Eu já possui, igual vocês viram, já possui minhas coisinhas de casa, imóvel, geladeira, forninho, micro-ondas. Então, minhas coisinhas de casa eu tenho tudo. Já possui até uma casinha na cidade, tenho o meu carro. Então, o salário mínimo, para mim, foi muito importante durante esse tempo. O salário mínimo não só mudou a vida de Antônio, que conseguiu equipar a casa e ter mais conforto. É o rendimento básico de quase 47 milhões de brasileiros, que com esta renda tem uma oportunidade de consumir e movimentar a economia do país. É em torno de 70%, 60% a 70% da força de trabalho brasileira tem uma remuneração próxima ao salário mínimo ou tem alguma relação direta ou indireta. Atualmente, o mínimo é de R$ 788,00 por mês, o maior valor médio desde 1983, segundo o Diese. O Departamento Inter-Sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos tem ainda outro cálculo. O valor atual do mínimo permite a uma família comprar mais de duas cestas básicas por mês. No início dos anos 2000, as centrais sindicais fazem um movimento forte, especialmente a partir de meados de 2005, 2004 e 2005, visando justamente estabelecer com o novo governo federal, na época o presidente Lula, uma política de valorização do salário mínimo, recuperando o seu poder de compra e permitindo com que o salário mínimo fosse, de fato, um patamar salarial que progressivamente trouxesse o salário mínimo para os preceitos que a Constituição brasileira de 1988 define. Desde 2003, o salário mínimo tem ganhos reais acima da inflação no país. Tendência que ganhou força a partir de 2007, quando começou a funcionar a política permanente de valorização do mínimo. A fórmula leva em conta o crescimento da economia de dois anos antes e a variação da inflação do ano anterior. Essa política atual começou em 2007 e vem seguindo desde então, sendo renovada desde então. Ela tem cumprido um papel estruturador do mercado de trabalho. Ela se deu num contexto de retomada do crescimento econômico brasileiro, nesse período que veio de 2004 até 2010, 2011. Então, nesse período, houve o que a gente chama de uma sinergia muito positiva entre os aumentos de salário e outras características da economia. Nós tivemos, nesse período de 12 anos, um aumento real acima da inflação de 72% do salário mínimo.